Na entrevista do dia com Maria Lídia Flander e o impacto do assassinato da vereadora Marielle do PSOL no cenário político nacional. Entrevisto o professor livre docente do Instituto de Economia da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que já foi filiado ao PT em tempos passados e hoje integra o quadro de filiados do PSOL, o partido em que milita desde 2005. Muito obrigada professor por estar conosco e antes de nós falarmos sobre isso que foi a nossa chamada, desse horrível assassinato que abalou o país e muitos outros países no mundo, vamos falar um pouco do que hoje chamou atenção todo dia. Aliás, desde ontem, o Supremo Tribunal Federal está no cenário, no centro do palco. E como é que o senhor avaliou a decisão hoje de adiar essa votação sobre o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula? Olha, Maria Lídia, primeiro prazer voltar aqui ao seu jornal. O que eu acho é que a decisão do Supremo não resolve nada. Na verdade, o que está acontecendo aqui, nós estamos vendo o envolvimento do Supremo na crise política monumental que nós estamos vivendo. Não se sabe mais o que vai ser do Supremo, o Supremo agora age pela pressão política e pelo casuísmo. O que quer dizer é o seguinte, que o país está sem regra. Então agora a crise, nós estamos assistindo a metástase da crise. A crise avança do legislativo para o executivo, do executivo para o judiciário e nós estamos, é esse o embrólio em que nós nos metemos. Eu acho que é uma situação gravíssima. Qualquer que seja a solução não resolve nenhum problema, de nenhuma natureza. E nós vamos para este impasse para o ano de 2008. Ontem, aquele bate-boca entre dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, exibiu um mero problema pessoal entre dois ministros ou o que mostrou foi o nível de tensão que existe lá no Supremo à beira dessa crise institucional que o senhor menciona? Olha, Maria Lídia, eu me lembro que um tempo atrás a gente escutava a ideia que o Supremo resolveria os problemas, que o judiciário resolveria os problemas. Nós estamos vendo que não. Os problemas do Brasil são profundos, são, no fundo, gerados pela crise estrutural da nova república. Então é uma crise política de grande envergadura. Na essência desta crise está a dificuldade da sociedade brasileira de conviver com a democracia, porque a Constituição promete a Suíça e o Brasil real entrega o Brasil. E é esta crise que agora está, digamos, provocando uma metástase em todos os poderes do Estado. Então essa é a situação que nós estamos. E é isto que vai polarizar a vida nacional nos próximos anos. A solução não vem por cima, ao contrário do que as pessoas pensavam, a solução vem por baixo. Nós, na verdade, vamos ter que reescrever as regras do jogo, porque as que estão vigentes não funcionam. Bom, e certamente esse ato de reescrever regras do jogo passa pelo Congresso Nacional, e Congresso Nacional passa pela decisão do eleitor. Pois é. Quem ele vai colocar lá para representá-lo? O senhor tem esperança de renovação na política nas eleições deste ano? Nas eleições deste ano, para ser sincero, Maria Lídia, eu não tenho esperança nenhuma. Por quê? Porque as regras do jogo estão dadas. E o povo sabe disso. Quando o povo diz que todos os políticos são iguais, é claro que é uma generalização que não é verdadeira. Mas tem um fundo grande de verdade. Porque todo mundo sabe que o próximo Congresso será provavelmente pior do que este daqui. Então, o que... Pior? Provavelmente. Porque é um Congresso, uma eleição que vai se dar sobre a égide da reforma política do Cunha. Você lembra disso? Foi o Cunha que fez as regras do jogo, na verdade, para proteger esta casta política. Então, sem dúvida, é o eleitor que tem que decidir. Mas, para ele decidir, ele vai ter que refazer as regras do jogo de cima para baixo. Ou seja, toda a regra do jogo tem que ser redefinida, porque tal como está, nós já sabemos que não vai ter solução nenhuma. Bom, professor, conforme nós anunciamos, esse brutal assassinato da vereadora do PSOL, o seu partido, Marielle Franco, e também o assassinato, o motorista dela, o Anderson Gomes, que estava lá. Mas, do ponto de vista político, eu centro mais na questão do caso da Marielle. Como é que o senhor compreendeu, na análise política que o senhor faz, desse caso? Foi execução com objetivos políticos claros? Eu acho que o caso da Marielle é um caso importante para a gente refletir. Primeiro, a morte dele é a morte dela e dele. É uma morte brutal. É uma morte brutal e que está relacionada, de uma ou de outra maneira, com o Estado brasileiro. No fundo, com a incapacidade do Brasil de resolver o entulho autoritário da ditadura militar. É esta incapacidade que cria uma polícia militar muito violenta, uma polícia militar que tem uma relação com a desigualdade social e com o crime organizado muito promíscua. E é por aí que vai, no final da história, vai desaguar a investigação. Então, este é um lado da questão. O outro lado que é interessante é que a população entendeu a morte da Marielle como um símbolo, uma espécie de uma gota d'água da morte de vários pobres, negros, mulheres, desta violência sistemática que marca a vida brasileira e a periferia em particular. E a reação foi muito forte da população. Pois é, sobre reação, reação muito forte, nós acompanhamos aquilo horrível que aconteceu através de redes sociais, as mentiras, as chamadas fake news e a exploração política da coisa. E o próprio PSOL foi muito criticado pelos adversários políticos como tendo capitalizado a reação popular ao assassinato da Marielle, tendo politizado a morte. O PSOL exagerou? Eu acho, na verdade, que o PSOL se defendeu, principalmente o PSOL como um todo, o Rio do Rio em particular, se sentiu agredido de maneira muito forte. A Marielle era uma pessoa, para além da sua figura política, muito querida dentro do partido. Então, o PSOL reagiu defendendo a Marielle e defendendo o partido. Mas eu acho que é impossível não politizar a morte da Marielle. Não partidarizar, mas sim politizar. Porque, na verdade, o que está em questão aqui? Está, de um lado, aquilo que nós discutimos. O entulho da ditadura militar, que não foi resolvido, não foi digerido. Mas, por outro lado, o entulho da escravidão, que também não foi resolvido. E que cria desigualdades imensas, e que cria um machismo estrutural e um racismo estrutural. E é tudo isso que se combina e cria esse caldo de cultura que envenena a sociedade brasileira. E é isso que eu acho que está na ordem do dia para ser resolvido, para além das questões partidárias. A última questão, muito rapidamente, Guilherme Boulos, que se filiou ao PSOL e foi apresentado como pré-candidato do PSOL à presidência da República. O senhor fez críticas à indicação do nome de Guilherme Boulos. Dias se passaram. Hoje, no seu entender, o PSOL acertou? Eu acho que o PSOL decidiu, e o que o partido decidiu, está decidido. O candidato é o Boulos, mas há no partido ainda a disputa sobre o programa do Boulos. E mais importante até do que as figuras, isso eu sempre defendi, é o programa. É absolutamente fundamental que o partido entre com um programa que honre as tradições radicais do PSOL. Que é um programa que busque enfrentar as causas do problema, que é o que a gente discutiu aqui. A escravidão não resolvida, a ditadura militar não resolvida, esta nova república que não consegue mais consertar coisa nenhuma. Então, é nisso que nós vamos fazer a disputa no período seguinte. Professor, muito obrigada por sua entrevista, por falar tão claramente sobre o seu ponto de vista. Muito obrigada.